E aí Fala galera, aqui é o Rafa Tophard, bem-vindos a mais um vídeo Desta vez estão ai, como vocês podem ver, câmera nova, roupa nova, tudo novo Como vocês podem perceber, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas a câmera é nova Ela agora esta assim, melhor a qualidade, porque eu troquei a câmera Eu não peguei outra, eu não troquei, eu não... Eu simplesmente troquei a câmera Eu peguei uma câmera melhor de um amigo Ele me impressou Foi um bom tempo E eu vou começar a gravar com ela E eu acho que a qualidade vai ficar bem melhor Porque ela é de 16 megapixels, se eu não me engano Queezinho Bom, espero que vocês gostem dessa qualidade Eu não podia gravar ultimamente porque eu estava sem câmera Eu não tinha ideia como gravar sem câmera É complicado, né gente É complicado como gravar um canal de se coloca na webcam Sem webcam Além disso, eu estava tanto sem motivação Para poder gravar uma vida É fogo, é fogo É difícil de explicar, é complicado Quando você está sem ânimo Aquela chama Que sente assim para poder gravar uma vida Mas não tem ela, não dá, não dá Mas eu tive meio que um incentivo Uma pessoa que me ajudou Quem? Quem? Não sei Quem me ajudou mesmo Foi um cara chamado Lucas Hayden Eu acho que vocês já conhecem Ele é meu parceiro Já apareceu no meu canal algumas vezes E ele é um colega da escola Ele é muito de boa Ele me ajudou nos momentos que eu estava precisando dele Quando foi o momento que eu estava pensando em desmentir do canal Ele foi lá, me motivou Falou que você devia continuar com o canal Porque é uma coisa boa Que é uma coisa que você tem que focar Ele falou palavras motivadoras Muito bonitas Motivou muito assim, sabe? Tão, tanta publicação Vai, filha da f*** Continua com o canal Eu quero ver vídeo nessa porra Bom, eu espero que ele entenda Que é só uma brincadeira, tá bom? Então todo mundo sabe Ele é meu parceiro no meu canal, né? E falar de youtuber É, quer dizer, youtuber não Um colega aqui de escola Eu lembrei da minha escola Que muitos youtubers É, tem, tem Não muitos assim, tá ligado? Só, é, só, só Só uma quantidade razoável de youtubers Tem alguns lá que tem Que tem 5 inscritos 10 inscritos 500 inscritos 1.000 inscritos 5.000 inscritos Tem demais Tem gente demais É Isso foi mal? Eles são youtubers f*** São muitos meus amigos, tá ligado? Eu tenho até um apelido Que eu ganhei na escola Qual que é? The Fox É, The Fox Por quê? Porque antigamente Meu canal se chamava The Fox Então todo mundo começou a me chamar The Fox Agora que meu nome é Raposa O pessoal ainda me chama The Fox Mano, é Raposa E tipo assim O melhor de tudo Que o canal deles São focado em games, tá ligado? Isso que é muito louco Eu gosto de jogar Muito Muito mesmo O problema é que minha pessoa não roda, né? É complica Não dá pra jogar jogo É complica Mas eles sempre vão ser f*** Eles rodam jogos pesados Mas pesado mesmo Vai sendo gordo São os fortes, entendeu? Tipo assim E o f*** É que tem vários tipos de jogadores Não é verdade? Tipo assim Alguns são amigos meus Outros que eu pesquisei na internet E tem até alguns tipos de pessoas Que são tipos de jogadores Tipos de jogadores como Por exemplo Qual eu posso dizer? São 100 tipos de jogadores E cada um deles São focado em um tipo de personalidade Por exemplo Tem alguns que são Logicamente tem outros comediantes São aqueles que fica zoando a cal Fica enchendo o saco Aquele cara que só conta piada bosta Mas é amigo todo mundo Gente boa Mano Mal posso pegar Pra ver minha mãe terminar O pavê lá O parceiro Sua mãe tá fazendo pavê Você falou? Sim Mas É pavê Ou é pra comer? Tem os calados também Que são aqueles caras que Ficou pela minha Que ninguém vai prestar atenção Que eu vou ganhar esse jogo E ninguém vai perceber Eles são os que mais ganham Ô porra Não dá carrinho não Foi mal Eu vou ganhar essa porra Não vai ganhar a porra nenhuma Não vai ganhar nada Vai perder Tenho certeza Vou ganhar Vou ganhar a porra Vixe Vé Que que tá correndo aqui Que nem louco Quem que é que é ele Ó passou Passou por três ali Mano Que que ele tá passando ali Pesou puta Volta aqui Eu vou perder Mano Quem que é ele É você Ô Matheus É você Não João Também não Raposa 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 Tem um ser voltado Os que são aqueles caras Que caiu Eu vou morrer Vé Pô Que que eu vou passar Tá ligado É mais dois vídeos Que eles falem Porra Mano É muito engraçado Porque eles ficam Puto qualquer coisa Qualquer coisa que que aconteça E ele já O Jorge quer quebra tudo Quebra a casa Quebra tudo Mano Tô tentando Calma Mano Eu acho que a vida dele Mano Porra Mano Mano Bom mano É que tipo assim Eu tava com pouca vida Bom É porque Tipo assim Eu lembrei também Que o Jorge eu lembrei Tem algumas músicas Que chegam a virar memes É complicado Porque tipo assim Você vai lá no vídeo Você vê a música de memes É foda mano Tipo assim Dá uma nostalgia Assim da música É muito boa Geralmente essas músicas São ótimas Bom Porque nem todas Tipo assim São ruins Que chegam a ser engraçadas E o foda é que essas músicas A gente acaba não esquecendo Tá ligado É uma coisa que Fica na gente Nem que não consegue Tirar da gente Essa música É como É como ficar gordo Tentar se levar da banha Tá ligado As músicas Chegam a ser tão boas Mas tão boas Que chegam a ficar na mente Da gente E a gente Acaba Colocando ela No nosso dia a dia Acontece Pode acreditar Minhas pessoas que assim Até comigo é assim Começando Eu vou dar alguns exemplos É aquela música Malandramente Tá ligado Ô filho A gente vai Eu e sua mãe Vamos dar uma saídinha Que esse PC quer ir também Eu acho melhor pra eu ficar Eu tô meio ruim Eu acho que eu vou dormir Daqui a pouco Tem certeza? Tem, tem Pode confiar Eu vou dormir Daqui a pouco Eu quero Eu vou dormir Eu tô passando mal Ok, tudo bem Vai ficar bem aí Sozinho Por enquanto? Ok, ok Vou ficar um pouquinho Depri aqui Mas eu aguento Ok então Desculpa Comandar aí Depois eu ligo pra gente Tchau Malandramente E não tem só funk também Tem outros tipos de música Por exemplo Tem também aquela que é Smoke every day Smoke every day Eu acho que é assim Ah, eu acho que é Maconha Bom, também não tem música só esse tipo Também tem música de youtuber É algumas músicas que são boas, né? Falar a verdade, são boas Músicas de youtuber é sempre um dos melhores Tem aquela música Isolado Mano, é que isso é bem de bola, mano Eu adoro muito, foda Eu adoro muito Top, top Adoro É bem legal Eu não tenho que pegar o ponto Não, tem que ficar lá também Isolado Mano, até igual Meu avô entrou nessa Fui perguntar quando ele nasceu Ele respondeu assim Eu nasci há 10 mil anos atrás Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu sei que o docinho não ficou muito bom Eu ainda estou me aperfeiçoando ainda com a vida, né? Eu não sei ainda fazendo essas coisas Como vocês sabem Como vocês podem ter pertenido Eu mudei um pouquinho a aparência Cortei o cabelo Deu um cortezinho aqui assim Eu mudei a aparência Tome diferente Só que eu tenho a minha personalidade Com a mesma coisa, tá bom? Se vocês têm gostado desse blog É um... Um... Experienciado do canal Mas eu acho que vocês vão curtir Se você curtiu Dê um like aí Pra compartilhar esse vídeo Foda pra cagado E juntar Pra nossa equipe Ficar maior Os raposos estão abertos Eu quero crescer esse canal, gente Eu quero chegar a um milhão Vocês sabem o meu recorde Eu quero chegar a um milhão Pode ser difícil? Pode É difícil? É difícil É possível? É Não é impossível É difícil Mas eu vou chegar lá a um milhão Não só eu Mas vou com vocês juntos Me apoia nesse canal Pra gente poder crescer E chegar a um milhão, gente Vamos tentar, né? Então, obrigado por ter visto esse vídeo Até a próxima com mais um doiga Falou! Falou!